Um que a gente já conhece, que eu sempre faço, que eu falo é que toda live são os mapas mentais e diagramas. Os PROS é altamente eficaz, ele é relativamente simples, simples não. Se você vai fazer a mão ele é um pouquinho mais complicado, mas se você vai fazer no computador ou com o tempo com a prática ele é mais simples. Dá trabalho médio e o que que acontece? Se você pegar um mapa mental, um esquema pronta, até ele é interessante, mas você não vai ter tanto resultado. O ideal é que você organize a informação, porque no momento que você organizar aquela informação no papel ou no computador, é como se o seu cérebro estivesse fazendo organizações mentais. Então isso vai te ajudar muito a fazer esquema, fazer vem aqui, vai pra lá, isso tá dentro disso, isso encaixa aqui com desenho, com flechinha, isso tudo vai trabalhar diversas áreas do cérebro, inclusive a questão de noção espacial. Então você, além de, quando você trabalha com a noção espacial, outras partes do seu cérebro vão ser ativas e você vai conseguir resultados bem interessantes.